E é que faz anos queremos saber Cadê o fotógrafo? Cadê a fila foto? Não bate que isso não, né? Tá, vai tirar foto antes de parabéns? E agora, parabéns! Tá bem, vamos lá, gente! Oba! Nossa, vai apagar amanhã isso aí! Parabéns! Parabéns! Vamos ver! Hoje será o aniversário Porque o tempo é bom É festa, presente, salgado, docinho Tem burro fofinho pra você roubar Hoje é seu aniversário Hoje já chegou A tia gostinha Os filhos da visão Padrinha, a mulher, a corpóia, o vovô Vai, 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 vai Amiga, vai, vai Uh! Bota! Nossa, é louco! Nossa, é louco! E o desejo? É Nossa, é louco! Cara, é louco! É louco! Quem é louco? Esperando a hora do Brigadeiro Hoje é seu aniversário